Gente, outra coisa. Manutenção é o que sustenta a gente. É o que mantém nosso estúdio, muitas vezes. Por quê? A cliente foi lá, uma vez, fez a aplicação. Se você não faz a remoção desses cílios nunca, que é o que acontece com muitas de vocês, você fica vivendo de manutenção. E quando vocês não sabem precificar bem essa manutenção, vocês podem estar pagando para trabalhar. Como eu vejo muitas meninas pagando para trabalhar. Por quê? Por exemplo, o valor da aplicação não pode ser muito mais alto que o valor da manutenção. Até para que a cliente não tome aquele choque quando você falar para ela que a gente precisa remover tudo. Por exemplo, tem menina que a aplicação custa 200. E a manutenção custa 100. Quando você chegar para a cliente e dizer assim, fulana, você está com muito rímel aí. Está com muita máscara de cílios. Eu vou ter que remover para poder fazer de novo. E aí você fala para ela isso, ela vai falar, não, epa, eu não vou remover. Ela dá pulos dessa altura aqui, ó, dizendo para você não remover. Porque ela não vai querer repagar mais 100 reais. É lógico que ela vai ficar brava. Agora, quando você cria uma manutenção, por exemplo, a minha aplicação custa 200. A minha manutenção é 150. O dia que ela tiver, ela vai dar pulos iguais, mas não vai ser um pulo dessa altura, vai ser um pulinho menor. Ela não vai sofrer tanto no bolso dela.